Yeah, you heard me, right? Yeah, you heard me Even though you know we fly Don't call me angels See you here with somebody Do sets in my back Te avisaram do perigo Que é pra ter cuidado Mas quando eu me aproximo Eu sei o que eu faço É que eu sou profissional Eu termino o trabalho Se eu lançar o meu olhar Tá hipnotizado Ai, 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 ai Quer ver minha moral? Ai, 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 ai Que está na moral? Ai, 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 ai Quer ver minha moral? Ai, 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 ai Que está na moral? Yeah, 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 yeah Quando eu quiser vai acontecer Várias perguntas pra me fazer Se nunca mais já volta a me ver Tá na moral Tchau 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 Tchau